Salve rapaziada, começando mais um vídeo No vídeo de hoje temos uma missão família Chegar em casa sem passar por nenhuma blitz Porque o que que acontece, eu acho que já dá pra ver aí Logo de cara, que eu tô sem retrovisor Mano, a XRE tá sendo um prato cheio agora Se algum policial que seja da área de trânsito me parar Por quê? Tá sem retrovisor As setas, tem duas setas quebradas Rachadas no caso, a seta tá funcionando, ó lá Funcionando, ó Seta de trás também tá funcionando, só que ela tá rachada Então, eu acho que isso já dá B.O. E ela tá sem retrovisor por quê família? Porque eu gosto de andar sem retrovisor, não, não faço questão Mas No acidente Quebrou uma peça aqui Que é a peça Caramba, a lua tá linda, hein Que é a peça que segura O... A rosquinha Pra você rosquear o retrovisor Tá quebrada aqui Então, eu não consigo colocar os dois retrovisores Nem que eu queira Ai meu Deus, já vejo o cone ali Eu já fico Ih, vai dar merda Então, nem que eu queira Eu consigo colocar os retrovisores Então, a multa De tá com um só É a mesma multa De tá sem nenhum Então, pá, não vou tirar Até porque Um retrovisor só Você já Você vê a moto com um retrovisor só E você, pô Tem uma coisa errada ali, né Mas tem os dois retrovisores Parece que é algo intencional Ai Um pincel ali, ó Meu... Ah não, ele não é de trânsito, não Chapéu laranja Osa de alegria Mano, preciso ir pra casa Eu vou seguir total O Waze agora Eu não quero surpresa, mano Se eu paro Eu já fui Por incrível que pareça, rapaziada Eu já fui parado numa Blitz Do jeito que a moto tá aqui Mas na... Quando eu fui parado Eu ainda tava bem ferido Tava bem... Eu não tava nem conseguindo Movimentar meu braço direito Então... Eu acredito que o policial Deu uma perdoada Caramba Pior que o Waze tá mostrando Que tem uma... Tem uma Blitz ali, mano Vamos lá Galera Puta que pariu Eu fiz uma merda agora Cara, que ódio, velho Puta que pariu Olha a quantidade de guarda Que tem ali, família Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa, nossa, nossa Sai, 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 sai Por favor, meu Deus Que acabe ali Mano, eu vou entrar aqui Mano, eu vou entrar aqui, velho Droga, velho Mano, você sair com a moto toda errada Não vinga, velho Caramba Eu peguei o pior lugar, meu irmão Só falta ter por aqui também Não é possível Mano, eu vou entrar aqui Ó, tá sem segura É assim, né É levar pra casa Guardar e não moscar mais Cair bem aqui, família Vou colocar os acidentes Vamos lá Ah, a última, mano Por favor, meu Deus Me ajuda Último obstáculo Mano, se tiver Eu procurei Então, não tenho o que fazer Ai, graças a Deus Eles ficam aqui Tem não Se tiver uma No caminho Agora É porque eu sou o cara Mais azarado do mundo Porque Não tem, mano Tô aqui há um ano Um ano E não teve Uma blitz sequer Nesse Nesse trecho Caramba, meu E não tem Vamos lá. Vamos lá.